Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal nesta que é a última edição do repórter NBR desta segunda-feira. E hoje a Câmara dos Deputados deve votar a proposta que estabelece um teto para os gastos públicos. Vamos saber como está o debate por lá no plenário da Câmara, onde está o repórter Paulo Laçalve, que tem as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. Neste momento, os parlamentares se revezam na tribuna do plenário Ulisses Guimarães a favor e contra a proposta de emenda constitucional. Foram rejeitados todos os requerimentos que foram apresentados nesta sessão. Entre eles, por exemplo, o requerimento que pedia que a matéria fosse retirada da pauta e outro, que os artigos da matéria fossem votados individualmente. Ou seja, com esses requerimentos rejeitados pelo plenário, diminui-se a possibilidade da oposição obstruir a votação, o que pode fazer com que os procedimentos sejam iniciados a qualquer momento aqui no plenário. Quando forem, vai funcionar da seguinte forma, dois deputados a favor e dois deputados contra vão se manifestar na tribuna do plenário Ulisses Guimarães. Cada um vai ter cinco minutos para fazer a sua manifestação. Depois disso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pode fazer mais uma verificação de quórum. E se o quórum for observado, neste momento, estão, por exemplo, no plenário 472 deputados, segundo o painel eletrônico, está registrado isso no painel eletrônico, o presidente da Câmara dos Deputados, fazendo a verificação do quórum, e ele, sendo cumprido, ele pode iniciar o procedimento de votação. Cada parlamentar vai votar nominalmente, ou seja, vai aparecer o seu voto ali no cômputo final, no painel do plenário eletrônico da Câmara dos Deputados. Lembrando que este é o primeiro turno de votação da PEC aqui na Câmara. São necessários 308 votos favoráveis para que a PEC seja aprovada. Mas um outro turno ainda é necessário, e neste outro turno também é necessária a mesma margem de votos favoráveis. Só depois disso, caso aprovado em dois turnos, a PEC segue para o Senado. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Salve, que trouxe para a gente todas as informações da votação da PEC e dos gastos públicos. Atitudes simples que podem ajudar na socialização das crianças nas creches. O cuidado da família com a escola vai ajudar na diminuição das doenças. Lavar as mãos, manter os ambientes arejados e limpar os brinquedos. Esses são alguns cuidados que devem ser tomados para prevenir as doenças nas crianças. Aqui nessa creche pública, o cuidado com a saúde dos alunos está em todo lugar. Tem dois dias na semana que é dia de faxina, as crianças vêm para o pátio, é quando eles vão brincar, interagir com outras crianças, correr. Aí nesse momento as meninas fazem a higienização das salas. A partir do berçário até o segundo período elas fazem essa higienização. E os pequenos já estão aprendendo desde cedo a importância de ter hábitos simples que diminuem muito as chances de contaminação. Para não ficar sujo, para não ficar doente. Febre, mal-estar e desânimo, esses são alguns dos sintomas típicos das infecções infantis. As crianças podem não ficar 100% seguras, mas a parceria entre a família e a escola é essencial para prevenir essas doenças. Se os pais verificam que as crianças estão com manifestações clínicas sugestivas de doença, não é conveniente que a criança vá à creche por dois motivos. Primeiro porque elas podem realmente, se for uma doença contagiosa, transmitir essa doença para as outras crianças. O outro lado é que a criança precisa ser cuidada, não é na creche que ela vai ser cuidada de uma doença. Assistência médica para a população em situação de rua. Este é o objetivo dos consultórios de rua. O repórter Leonardo Meira foi ver de perto o trabalho desses profissionais em São Paulo. O bairro do Brás, em São Paulo, tem uma das maiores concentrações de comércio popular do país. O movimento intenso acaba atraindo pessoas que se concentram principalmente nas praças da região. E para aumentar o acesso de quem está em situação de rua ao serviço de saúde, uma equipe de profissionais vai duas vezes por semana até esses locais. Os profissionais são ligados a essa unidade básica, onde as pessoas em situação de rua são cadastradas. Em todo o país são 150 equipes do consultório na rua que fazem serviços básicos de saúde, como a ferição de pressão e também o teste da diabetes. Quando não dá para resolver a situação aqui mesmo, os pacientes são encaminhados para serviços especializados de saúde. O consultório na rua, na verdade, é a forma da gente inserir eles no SUS. Muitos eles vêm por demanda espontânea, porque eles também passam mal na rua, tudo, e eles vêm procurar atendimento. E outros, os mais resistentes, a gente vai até eles e assim, a gente faz essa abordagem e eles passam a confiar na equipe também e no programa e vê que a gente também enxerga eles como uma população e que eles também estão inseridos no sistema de saúde. Nelson já é atendido pela equipe faz dois anos. E o Alessandro também é só elogios. Tem vindo, vê como que a gente está, como que a gente está passando, se precisa de remédio. Às vezes não tem o remédio lá onde ele trabalha, né? Eles dão endereço de outras pessoas que tenham, né? Tem ajudado a gente bastante mesmo. Isso é bom para uma pessoa que trabalhar, tem gente bem. A quantidade de equipes e profissionais por município depende do tamanho da população. Varia de quatro a sete profissionais, com formação em diversas áreas, como enfermeiro, psicólogo, assistente social, médico e até cirurgião dentista, por exemplo. De 2012 para cá, quando se iniciou o repasso do governo federal para o financiamento dessa iniciativa, nós já transferimos para os municípios 96 milhões de reais. No ano passado foram 37 milhões, a expectativa é que esse ano seja algo em torno de 38 milhões e para o orçamento do ano que vem a gente está estimando algo em torno de 40 milhões de reais. Urbanistas e artistas foram convidados a projetar espaços para que os cariocas convivam com diferentes grupos sociais. Quem quiser conferir, é só ir até o Museu do Amanhã, na zona portuária da cidade, até o dia 23 de outubro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa que atrai gente do país e do mundo pela sua diversidade. Um lugar que abriga tantos grupos sociais, pede cada vez mais respeito pelas diferenças. E é este o tema da mais nova exposição do Museu do Amanhã, no centro da capital fluminense. Durante todo o mês, o espaço exibe projetos de artistas nacionais e internacionais, com propostas de como tornar o Rio de Janeiro mais humano. O Museu do Amanhã está sempre interessado em discutir futuros possíveis, mas no sentido de que o futuro não é uma data fixa no calendário, mas algo que está sendo construído hoje, nesse momento, pelas ações empreendidas pelas pessoas. Nesse sentido, a exposição respeita uma parceria do Museu do Amanhã com o Teatro Mundo e o People's Palace Project, discute justamente o espaço da cidade, um espaço de convivência e do respeito mútuo entre as pessoas. Entre os projetos da exposição, alguns já são colocados em prática. O Paginário, por exemplo, usa espaços públicos do Rio como uma forma de mural. Neles, as pessoas podem colar trechos dos seus livros favoritos para trazer mais cultura à cidade. 62 artistas participaram da seleção, com projetos que abordam desde temas como sustentabilidade até atenção a moradores de rua. Esses projetos são importantes para repensar como a gente se coloca na cidade diariamente. E assim nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na nossa primeira edição do dia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.